Olá, me chamo Fabrício Ruminstein, professor Paulo Castelo Branco, a gente vai continuar analisando aí as modificações trazidas pela lei 13.245. No momento a gente está analisando o direito do advogado em examinar os autos de investigação, o inciso 14 do artigo 7º da lei 8.906, que agora a gente vai, depois de ter analisado já a redação do novo dispositivo, agora a gente vai falar sobre alguns pontos aí que podem ter sido alterados ou que foram alterados pela introdução dessa lei. No primeiro momento, Paulo, a gente agora vai falar sobre a procuração, sobre o instrumento da procuração. Seria necessário aí procuração para acesso aos autos de investigação? A regra, não. Em regra, o advogado pode ter acesso aos autos de investigação, mesmo que não tenha procuração do investigado. É isso que diz, é o que manteve, inclusive, a redação da lei 13.245. A exceção que agora está disciplinado, vem justamente essa exceção, ela veio disciplinada aí na introdução do parágrafo 10 do Estatuto da Advocacia, que diz que será necessário que o advogado apresente procuração nos casos em que os autos estejam sujeitos a sigilo. Essa é uma novidade importante, esse parágrafo 10, ou essa disciplina, ela não existia na redação original do Estatuto da Advocacia, porque antigamente se dizia apenas que o advogado poderia acessar os autos de inquérito, enfim, mesmo sem procuração. Então, a regra está mantida. A exceção para que não se, ou, na verdade, para que se exija a procuração, é exatamente a observância do parágrafo 10, que diz que, nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. O sigilo, como a gente já tinha conversado antes, ele é da essência do inquérito. Agora, alguns casos, vamos dizer assim, estão sujeitos ao sigilo do sigilo. O interesse é tão sensível, a investigação é tão dramática, ou, enfim, é tão importante que é necessário uma maior cautela, é necessário que a investigação se revista de maiores cuidados, justamente para que não ocorra abasamentos, ou que até mesmo não haja um constrangimento. Você consegue imaginar, por exemplo, uma investigação de um estupro de vulnerável, onde nós estamos diante de um menor de 14 anos, que tem a sua dignidade sexual violada. É claro que esse inquérito policial não pode estar à disposição de qualquer pessoa, justamente para preservar o gerente da personalidade daquele menor de 14 anos. Então, alguns cuidados para alguns casos penais se revestem de maior formalidade, alguns um sigilo mais intenso, e foi justamente visando abraçar esses casos que veio o parágrafo 10 do artigo 7 do Estatuto. Isso aí. Então, o que a gente tem agora, exatamente, vamos analisar também um outro ponto interessante em relação às diligências que estão em andamento, um tema que a gente já tratou aqui e que também veio disciplinada com a redação da Lei nº 3.245. Como a gente já tratou em nossos encontros anteriores, algumas vezes podem estar acontecendo certos procedimentos, certos tipos de diligências, que se forem revelados ou investigados, se tornarão completamente inúteis, né, Paulo? A gente já falou, inclusive, sobre isso, né? O telefone do investigado com autorização judicial está interceptado, o delegado está organizando uma busca e apreensão na casa do indiciado. Então, se essas informações forem transmitidas ao advogado, a eficácia das diligências estará frustrada, considerando que o investigado, em tese, não irá falar nada ao telefone, retirar a sua casa qualquer documento que lhe seja prejudicial, né? Então, pensando exatamente nisso, para não ficarmos aí nessa discussão, vem aí o parágrafo 11, né, do Estatuto da Advocacia, exatamente colocando que a autoridade responsável pela investigação não está obrigada a juntar aos autos os documentos relacionados com as diligências ainda em andamento. O que a gente percebe é que a redação foi consensual, né, quer dizer, não é uma redação que vai garantir, como queria o IAB, nas aulas passadas como nós vimos, o acesso pleno e absoluto a tudo que foi produzido e está sendo produzido, tá? Não. O advogado, com a reforma legislativa e para sepultar a questão, de vez, ele tem acesso integral a todos os documentos que formalmente já foram inseridos no inquérito policial e as informações que estão sendo produzidas, se leia-se através de medidas cautelares, busca, apreensão, sequestro, arresto, hipoteca, mandados de prisão, interceptação telefônica, ambiental, telemática, etc. Essas medidas, elas precisam, geneticamente, do sigilo, justamente da clandestinidade para serem eficientes. Sobre pena, como o professor Fabrício bem destacou, a medida restar comprometida, restar sem eficiência desde o início. É o início, é o início. Não é que eu vou representar para o mandado de prisão, tá? E alertar, informar o advogado que esse mandado de prisão está sendo representado. Obviamente, a possibilidade de se orientar o cliente dele a se furtar da aplicação da lei penal, ou não falar nada no telefone, se omitir, enfim, o direito de investigar do Estado, neste caso, o direito à segurança pública do cidadão também, né? Estará sendo comprometido. Então, é uma redação de consenso, tá? Para garantir o exercício do direito do investigado, do seu advogado ter acesso aos autos, promover a sua defesa, desde o início da investigação, e também do Estado, tá? Sobre a ótica da investigação e do direito de tutela penal da sociedade. A questão toda, como bem coloca aí no parágrafo 11, lá no final da redação, né, do novo inciso, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Exatamente isso, é exatamente esse momento em que não vai ser disponibilizado ao advogado o acesso do que estiver sendo investigado, as provas que estiverem sendo coletadas. Então, questão fica, um próximo tópico aí, exatamente sobre a eficácia, sobre a vigência aí da súmula vinculante 14. Ela continua sendo necessária, ela continua sendo importante aí para garantir o acesso dos advogados, né? A súmula vinculante que aparece aí para você, dizendo que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência política judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, seria a súmula vinculante ainda válida? Sim, a resposta é exatamente afirmativa. Agora, depois da alteração promovida pela lei 13.245, a interpretação do enunciado deve ser ampliada para abranger qualquer procedimento investigatório realizado por qualquer instituição, como já analisamos. A súmula não está mais restrita aos autos de procedimento investigatório realizado por órgão com competência de política judiciária, como prevê a literalidade do seu texto, né? Então, Paulo, agora um outro ponto também importante para a gente comentar é sobre a questão do defensor público, porque nós estamos diante aí de uma alteração promovida pela lei 8.906, que diz respeito aos direitos do advogado. E entra uma questão aí sobre a atuação, sobre essas garantias também estariam estendidas ao defensor público, né? De examinar os autos de investigação. Bom, no caso da defensoria pública, prerrogativa semelhante ao inciso 14 do artigo 7, encontra-se previsto na lei complementar 80, né? De 94, que coloca como prerrogativo dos membros da defensoria pública da União examinarem qualquer repartição pública, autos de flagrantes, inquéritos e processos, assegurada a obtenção de cópias e podendo tomar apontamentos. Então, a lei complementar 80, que orienta aí a atuação dos membros da defensoria pública da União, ela também já tratava desse assunto, já estendia essa garantia também aos seus membros. Não obstante aí, é importante, eu vou só voltar aqui e comentar um ponto com vocês, de que para a OAB, os defensores públicos também são subordinados à lei 8.906. Então, de uma certa forma, quando nós falarmos aí na visão da OAB dos defensores públicos, eles também estariam sendo acobertados, também teriam sua atuação protegida pela nova redação da lei 3.245, porque no entendimento da OAB, os defensores públicos também estão sujeitos ao regime da lei 8.906. Aqui a gente não vai entrar nessa discussão, mas só para você saber, você que está assistindo esse vídeo, que no entendimento da OAB, como os defensores públicos integram a categoria da advocacia pública e, por consequência, também a categoria dos advogados, sujeitos aí às infrações, sujeitos a todos os mandamentos propostos pela lei 8.906. Então, de uma certa forma, as alterações da lei 3.245 também alcançariam aí os defensores públicos. Bom, sobre também o direito do advogado em examinar os autos de investigação, é importante a gente analisar aí o artigo 13, inciso 2º da resolução 13 de 2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamentava aí a investigação criminal no âmbito do MP. Ele fica aí derrogado com a nova redação do inciso 14. Isso porque nesse dispositivo da resolução 13 de 2006 exigia-se aí que o advogado tivesse poderes específicos para ter acesso aos autos. Então, a redação de 2006 dessa resolução 13, no seu artigo também 13, inciso 2º, precisava exigir aí que o advogado tivesse poderes específicos para ter acesso aos autos no caso de uma investigação criminal no âmbito do Ministério Público. Está aqui a redação, dizia que os autos e peças do procedimento investigatório criminal são públicos nos termos dessa resolução, salvo disposição legal em contrário ou por razões de interesse público ou conveniência da investigação. E no inciso 2º dizia que, sobre essa publicidade, no deferimento de pedidos de vista ou distração de cópias, desde que realizados de forma fundamentada pelas pessoas do inciso 1º, ou a seus advogados ou procuradores com poderes específicos. Então, essa hipótese de ter poderes específicos, leia-se aí uma procuração específica para o ato. Neste caso, se entende aí que essa resolução, neste momento, teria sido derrogada exatamente por contrariar a nova redação do Estatuto da Democracia. Já contrariava a redação antiga. Já contrariava a redação antiga. Vai permanecer contrariando a redação nova. Ou seja, essa resolução é uma excrescência jurídica, com pena da palavra, porque primeiramente causa espécie uma resolução, quer dizer, um ato normativo menor, contrariar de maneira diametralmente oposta na lei federal. Então, quer dizer, como é que uma resolução vai ter vigência, vai ter preferência em detrimento de uma lei criada na Câmara dos Deputados, no Senado, com a promulgação do Presidente, quer dizer, com todo o ritual, todo o processo legislativo. Que previa sem procuração, na redação original. Sem procuração, exatamente. E não bastasse isso, se você observar a redação da resolução, você pode regressar só um slide, para a gente ver. Aqui, ó. Salvo depois do seu contrário por razões de interesse público ou conveniência da investigação. Isso aqui é uma janela para você fundamentar da maneira que você quiser a negativa de acesso aos autos. Salvo por razão de interesse público. Olha, o crime, ele é de interesse público, né? Ação penal privada. Salvo a ação penal privada, mas no caso da ação penal privada, não é o Ministério Público que trabalha, exatamente. É o advogado que oferece a queixa crime. Então, por razões de interesse público, o crime, quando ele já é movimentado por ação penal pública condicionada à representação ou ação penal incondicionada, ele já é de interesse público de nascença ou por conveniência da investigação. Então, quer dizer, você cria uma válvula semântica muito aberta, muito porosa, para justificar o indefendimento de vista aos autos com o nome dessa fórmula mágica aí. Indefira o acesso aos autos em razão do interesse, ofensa ao interesse público e por conveniência da investigação. Então, em boa hora, essa resolução deixe o cenário jurídico, está dando uma vez por todas a nova lei do Estatuto da Ordem dos Advogados. Então, o inciso 14 aí, manteve a afirmação expressa que não é necessário procuração, salvo se os atos forem sigilosos. Então, no nosso próximo encontro, a gente volta a falar agora, terminando aí uma primeira parte de uma análise da Lei 3.245, falando o que acontece aí no caso de um descumprimento aí na observância do direito do advogado em examinar os autos de investigação. Daqui a pouco a gente volta. E aí 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 E aí